O mundo tava querendo me dizer alguma coisa. Sabe o que eu tenho aqui na mão? Acho que eu prefiro não arriscar. Abiso que eu tô tirando das suas costas. É, mas tá colocando aonde? Primeiramente é um prazer estar com vocês dois aqui. Boa. E quero dizer que ninguém se sente tão representado do filme quanto eu. Por quê, hein? Eu tô o dia inteiro com ele que eu sou outra pessoa. Olha aí, ele tá fingindo que ele é um repórter. Meu Deus do céu, você é aqui aí. É Marcelo Gonçalves. Não, meu chefe não pôde vir e me mandou no lugar dele. Eu tô o dia inteiro com ele que eu sou ele. Por isso que ele tá nervoso. É a primeira vez que eu faço isso. E o seu chefe é o quê? Ele faz o quê? Ele é repórter. Ele é repórter. Ele é o dono de toda a empresa. E você faz o quê? Eu sou estagiário dele. Eu comecei agora. Ai, que maravilha. Eu amo você. Seu chefe faz o quê? Vai falar vende bala. É claro que ele é jornalista. Se o chefe era pra estar aqui, ele ia tá fazendo o quê na gente? Unha de afrigel? Não, meu Deus. Ai, que bom. Mas vamos lá. E aí, tá nervoso então? E você quer saber? Pera aí, eu quero saber dele agora. Eu também. Onde você nasceu? Mentira. Você é de São Paulo? Fascendente. É? E você tá fazendo pela primeira vez. Você nunca foi a campo pra fazer uma entrevista com ninguém? Nunca. No máximo, nunca. E você assistiu o filme? Assisti hoje de manhã. Ah, então você sabe do que se trata o filme. Não sei. Então você tá preparado. Super. Então você tá pronto. Vem, vem. Então, eu queria saber de você, Fábio. Como que foi pra você escrever o roteiro? E de onde veio sua inspiração pra escrever? Se viu alguma coisa de você ou de algum evento que você conheceu? Não fui eu que escrevi. Imagina, mentira. Fui eu. Só queria sacanhar ele. Meu chefe. Não, então. Veio de situações da vida, assim. Porque eu sempre que saia no aeroporto, no desembarque, eu via aquelas pessoas esperando o outro com uma plaquinha, assim. E nunca era pra mim. É muito chato ninguém te receber nunca. E aí, um dia, eu pensei, e se eu assumisse esse lugar? Falar, sou eu. E aí, me leva. Pra onde é que você vai? E aí, guardei essa ideia e pensei. Ia ser interessante se eu um dia assumisse esse lugar. E se fosse um cara que perdeu tudo, um cara que não tem nada, que tem que ir. E aí, conversei com a Cláudia Jovan, outra roteirista. E ela falou, pô, e se ele fosse um palestrante motivacional? Eu falei, perfeito. Um cara que tá lá embaixo, que tá deprimal, vai ter que motivar as pessoas. Parece muito bom isso acontecer. E aí, a gente escreveu o roteiro. A ideia do coach é maravilhosa. O coach e comédia junto. Não é? O coach já é comédia. Já é comédia. Então, a gente só deu um tratinho. E como foi pra vocês toda essa ansiedade pro filme lançar? Porque ele já era pra ter lançado um pouquinho antes e demorou um pouquinho. Como foi pra vocês isso? Você tinha desistido já, né? Não, eu tava super torcendo. Eu era a única. Torcendo? Torcendo. Eu falei com as pessoas, todo mundo, eu achei que não ia ter. Eu achei que não ia ter. Eu sempre achei que ia ter. É lógico que ia ter. Tá pronto? Vai fazer o que com esse filme? Que gente? Eles acharam que... Ai, eu botei numa gaveta. Você foi meu filho. Me ameia. Por que um filme tão legal? Eu queria que tivesse logo. Porque eu acho, de verdade, um filme muito divertido. E é comédia, mas é comédia romântica. Tem um super elenco. Então, é um trabalho que dá muito orgulho. Dá essa sensação. Eu quero que as pessoas assistam logo. Eu quero saber o que as pessoas acharam, sabe? Então, foi em 2018. Eu queria que já tivesse estreado em 2019, mas... Não deu, né? Por causa de um herói. Uma coisa muito... Um Marvelzinho da vida. Mas vem numa hora certa. Que é no momento em que as pessoas tão precisando rir. Tão precisando rir junto. Tão precisando esquecer. Mais depois de toda essa pandemia. Sim. Pandemia, política, eleição. Ninguém aguenta isso. Então, é um filme que não tem polêmica. Não tem eleição. Não tem nada disso. É um filme pra o pessoal levar a família toda pra dar risada. Super. E eu queria saber de você, pra encerrar, Daniel. Como que foi viver essa personagem do filme que é um pouco mais séria? Sim. Ainda mais que seja uma comédia romântica, o seu personagem é o mais sério do da trans. Dona Fernanda, você pode me chamar? Eu não vou mais atender. Você não tá acostumada a fazer isso. Eu me inspirei na Mary Streep. Eu vou te falar. Eu fui a campo. Eu fiz um trabalho. É a nossa Catherine Hepburn. Eu fiz um laboratório. Não, foi muito legal porque eu gosto do roteiro. Eu amei o roteiro. E eu vi que as situações eram engraçadas. Então, eu entendi a fragilidadezinha da personagem. Eu confiei. Eu sabia que ia ficar divertido junto com ele, mentindo e ela acreditando. Sabe? Assim, é legal. Então, o Marcelo, nosso diretor, foi me ajudando também a achar e o porchar também pra segurar. Porque eu tenho vontade de fazer piada. A gente tem vontade um de fazer o outro rir. Mas isso, logo nos primeiros dias, eu entendi um jeito mais delicadinho, mais sensível, mais meigo também dela. E fui. Confiei. Tô super feliz, de verdade. Acho que combina com o filme. Fica legal com o Guilherme. Né? Nos dois. Se os dois fossem alto também, pra cima, acho que não. Eu não tava nem pensando nisso. Eu tava pensando. Tem outra coisa. Tem um cheiro rico. Tem um cheiro rico. Não fui eu, não. Vem aqui. Não. Olha que eu respiro pela boca a maior parte do tempo. Eu tô pra morrer aqui. Você assassinou um bicho. Mas acho que ela tem razão. É, do que? Do filme? Do cheiro? Eu não quero do que. Não. Sério? Não. Por favor. Fale, senhor. Pra onde vai isso, que eu quero muito assistir? Eu só me repete pra onde é, que é isso? Eu quero dar play nesse link. Eu preciso disso. O momento do puro, eu preciso muito. Ai, Jesus. Vai tudo pra Team Comics, assim que a gente ia receber. Boa, perfeito. Eu quero. Eu quero ver tudo. Era só isso mesmo. Muito bom. Deu certo? Você gostou do filme? Você achou que a gente tem química? Você achou que passou? Valeu? Valeu. Bastante. Dá pra acreditar que vocês são um casal. Jura? Eu te adorei ele. Menção bem. Vamos jogar ele pro próximo filme? Eu acho que sim. Não o chefe dele. O chefe dele não me interessa mais. Um estagiário de um Sandoval, uma coisa. Obrigado. Que amor, sucesso pra você. E arrasou. Boa sorte. Aconteceu, deu certo. Quanto mais você enrolar, pior vai ser no final. Não existe relacionamento baseado em mentira. Você não tem um marido? A gente tá falando de você, não tá falando de mim. Boa palestrante. Você não pode nunca deixar de fazer o que gosta por causa do julgamento dos outros. É uma merda mesmo. É, eu não sei.